Olá, bom dia! Mais de 83 mil empregos formais foram criados em janeiro. O setor de serviços liderou as contratações. Presidente Lula anuncia hoje reajuste da merenda escolar. E você vai ver que Heliópolis, a maior favela de São Paulo, vai ganhar um teatro, que será construído com recursos da Lei Rouanet. Sexta-feira, 10 de março, o Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Janeiro teve mais de 83 mil empregos criados. Os destaques foram o setor de serviço e o estado de São Paulo, que liderou as contratações. Depois de cinco anos trabalhando como manobrista, Kathleen ficou desempregada. Mas o status de procurando emprego não durou nenhuma semana. Logo, ela conseguiu uma vaga de atendente nesta lanchonete em Brasília. Vou tirar uns dias para eu descansar, né? Só que nesse tempo que eu estava tirando para descansar, eu estava procurando emprego da mesma forma. Assim que surgisse a oportunidade, eu já iria logo em seguida. Eu acho que eu devo ter ficado uns quatro, cinco dias desempregada. Além da Kathleen, que foi contratada em janeiro, outras 1 milhão 874 mil 225 pessoas conseguiram assinar a carteira de trabalho no primeiro mês do ano. Por outro lado, 1 milhão 790 mil 929 pessoas tiveram os contratos de trabalho encerrados no começo de 2023. A diferença entre admissões e demissões ficou positiva em 83 mil 297 postos de trabalho, saldo 50,2% menor que o registrado em janeiro de 2022. De acordo com o ministro do Trabalho, alguns fatores explicam a retomada mais lenta na geração de empregos. Entre eles, os juros elevados adotados pelo Banco Central para controlar a inflação, mas que acabam afastando investimentos no país. Outro ponto é o alto endividamento da população. Com as dívidas acumuladas, o brasileiro consome menos, o que acaba afetando a economia e a consequente contratação de empregados. Ações como a retomada de obras paradas, o novo Bolsa Família e o programa de renegociação de dívidas que será lançado pelo governo, devem impactar positivamente na geração de emprego ao longo do ano. Tudo isso vai impactar na economia para a retomada e crescimento. Estou seguro que em 2023 nós vamos, eu acredito que durante o decorrer do ano, temos uma expectativa muito positiva em relação à reação do que vai acontecer no mercado de trabalho. O Brasil deve produzir uma safra recorde de grãos neste ano, com destaque para a soja. Os dados são da Conab. Segundo o levantamento, a safra deste ano deve superar 309 milhões de toneladas de grãos. Quase metade desse volume será resultado da produção de soja, que deve alcançar 151 milhões de toneladas, 20% a mais que na safra anterior. A gente pode fazer um destaque para a soja, com um incremento de 25,9 milhões de toneladas, e o milho, com 11,5 milhões de toneladas. O setor exportou 2,2 milhões de toneladas. As exportações seguem em ritmo acelerado. A demanda chinesa e a safra recorde, em conjunto com a quebra da safra argentina, influencia a maior procura pelo produto brasileiro. O estudo também revela que o algodão, que já foi semeado, registrou aumento de 4% na área plantada, atingindo 1,6 milhão de hectares. Neste mês dedicado às mulheres, um programa do governo federal vai oferecer capacitação e educação fiscal e financeira. É o Mulher Cidadã, que vai ajudar mulheres empreendedoras a saírem da informalidade. Daniela tem dois filhos, o Daniel, de 13 anos, e o Davi, um bebê de seis meses. Desde que o mais velho nasceu, ela deixou de trabalhar fora. Brindada pelos seus dotes culinários, uma vez por semana, passou a fazer um agrado para a família, um super café da manhã. Essas doçuras ganharam fama também na vizinhança. E foi aí que a Daniela viu o potencial no negócio. Os quitutes saíram da cozinha dela direto para outras mesas. E é com essas vendas que ela pretende pagar a faculdade. Esse meio que eu estou fazendo agora, que é trabalhando com as delícias caseiras, que me dá uma renda, não muito, mas consigo alcançar. Eu quero que me ajudar na questão da minha formação, na minha faculdade de enfermeira. Mas como toda mulher mãe, Daniela enfrenta desafios para dar conta do recado. Além de cuidar da família, ela sentia necessidade de ser profissional e ganhar o próprio dinheiro. Aqui, ela tem um olho no forno e outro no pequeno Davi. E mesmo acumulando funções, ela consegue, dentro de casa, empreender e ajudar na renda familiar. Agora, ela já pensa em dar o próximo passo, a formalização. Gosto também das coisas bem certinhas e também pelas vantagens que tem para poder crescer no mercado. E essa é a ideia do programa Mulher Cidadã, lançado pelo Ministério da Fazenda. Promover a cidadania fiscal, capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social e tirá-las da informalidade. Quando ela está formal, quando esse negócio é sustentável, quando ela sabe quais são os caminhos burocráticos que ela tem que seguir, a profissionalização do negócio dela vai também se beneficiar disso. Uma coisa agrega valor no outro. O governo federal vai aumentar o dinheiro destinado à merenda escolar. Os novos valores serão anunciados hoje à tarde no Palácio do Planalto. A medida vai beneficiar cerca de 40 milhões de alunos da rede pública de educação. Também hoje, o presidente Lula lança um programa para retomar obras paralisadas no país. A gestão de hospitais universitários vai priorizar a integração com o SUS. A EBSER, vinculada ao Ministério da Educação, é responsável por 41 hospitais universitários federais em todo o país. Os números traduzem a importância. Só no ano passado, a EBSER realizou mais de 16 milhões de exames, cerca de 6 milhões de consultas, 335 mil internações e 190 mil cirurgias. A estatal, vinculada ao Ministério da Educação, administra 41 hospitais universitários federais em todo o país. As unidades oferecem assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo em que são campo de formação profissional. Em 2022, foram 1.072 programas de residência médica, especializando 8.104 médicos. E o Hospital Universitário de Brasília é um deles. Isso dá uma segurança para que possamos ofertar serviços de maior qualidade, mais seguros, linkados com o interesse do gestor público e também com a necessidade dos usuários, mas também permitiu que pudéssemos avançar na formação. Com 11 anos, a EBSER é a maior rede de hospitais públicos do país e tem mais de 60 mil colaboradores. O novo presidente, Arthur Quioro, que já foi ministro da Saúde, assume com o compromisso de fortalecer, ampliar e melhorar a atuação da empresa. Fazer com que os hospitais, cada vez mais, sejam hospitais de ensino, de pesquisa, mas hospitais do SUS e hospitais para o SUS. Avaliada pelo indicador de governança, a rede EBSER está no nível 1, o mesmo da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa. Mas o ministro da Educação destacou que o papel da empresa vai além da eficiência em gestão. Ele tem também um papel de garantir a qualidade do atendimento do sistema único de saúde à população, de estimular e intensificar a pesquisa e o ensino dentro dos nossos hospitais universitários. Os Ministérios da Igualdade Racial e do Desenvolvimento e Assistência Social firmaram um acordo para criar políticas públicas voltadas à população negra, como o combate à fome e à pobreza. Esse acordo de cooperação marca uma nova era, um novo governo, pessoas humanas ali à frente disso, entendendo o que é estar do outro lado, mas também marca uma busca ativa de cadastramento dessas famílias, marca também dizer que a gente está disposto a cumprir esse programa nacional, que é o que o governo federal, o presidente Lula, tem falado e tem firmado muito, que não vai sossegar enquanto não tirar o Brasil, o país como um todo, desse mapa, e entendendo que 70% das famílias que passam fome hoje no país são de pessoas pretas. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, voltou a ter um comitê gestor e será lembrado também por meio de um memorial que vai ser construído com recursos do BNDES. O local serviu de mercado para a compra e venda de africanos durante a escravidão no Brasil. O Cais do Valongo foi o maior porto de entrada de escravizados nas Américas durante o século XIX. Durante 40 anos, aproximadamente um milhão de negros desembarcaram neste local, onde atualmente está a Avenida Barão de Tefé, no Rio. O sítio arqueológico só foi descoberto em 2011, durante as escavações para a revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. Um ano depois, a Prefeitura tornou o espaço um monumento aberto à visitação pública. E em 2017, o Cais do Valongo recebeu o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. A Unesco exige que ele tenha um comitê gestor, que é um comitê participativo, formado por todas as pessoas que são responsáveis ou que têm alguma importância na gestão desse sítio, e também ele prevê um plano de gestão. A retomada do comitê foi marcada pela visita de uma comitiva do governo federal ao Valongo. Todos juntos para realizar esse grande momento, esse grande ato, tão esperado por nós afro-brasileiros, que é esse lugar, esse museu, esse Cais do Valongo. O grupo está fazendo um projeto de revitalização do espaço, que será divulgado no final do mês. O investimento para a criação de um memorial numa antiga construção ao lado virá do BNDES. Nós vamos anunciar, dia 21 de março, toda a concepção do projeto e o que vai ser encaminhado. Todo o processo para revitalizar, para fortalecer esse território e para construir um espaço novo, cultural, estratégico, que seja um centro de resgate e preservação da memória e da história dos africanos no Brasil. Com aproximadamente 220 mil habitantes, Heliópolis é a maior favela de São Paulo. Foi ali que há 26 anos surgiu o Instituto Baccarelli, que ensina música a jovens em vulnerabilidade social. Agora a comunidade e a escola vão ganhar um teatro, que será construído com recursos da Lei Rouanet. Esta é a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, formada pelo Instituto Baccarelli. Uma escola de formação musical que fica na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. E atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Hoje, são mais de 1.200 alunos. E agora, o Instituto e todos os 220 mil habitantes de Heliópolis terão um teatro para chamar de seu. Não precisamos mais nos importar se as pessoas conseguirão nos assistir, mas sim com quantas pessoas realmente vamos assistir. Amigos, famílias, vizinhos e muito mais. Desde a sua criação, há 26 anos, o Instituto Baccarelli recebe recursos da Lei de Incentivo à Cultura. E é por meio também da Lei Rouanet que será construído o teatro. O investimento será de mais de 37 milhões de reais. E as obras devem começar já no segundo semestre deste ano. Segundo a ministra da Cultura, a pasta trabalha num novo marco regulatório para que os recursos da Lei Rouanet cheguem a mais pessoas. O setor cultural está bastante ativo e cobrando. E nós vamos fazer sim. E a Lei Rouanet, ela também está vindo com um decreto novo para fazer o quê? Decentralizar mais, sensibilizar as empresas para que esses investimentos cheguem a todo o Brasil. E a gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você. E a Lei Rouanet, ela também está vindo com um decreto novo para que os recursos da Lei Rouanet.